Música Música Uma hora depois Música Mudava pra melhor, consertei Que a gente ia mudar melhor, que já tava bom A gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Música 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 Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?